Nós tínhamos um carregamento de 35 bois prontos já. E o mercado, um mercado que estava muito instável, muito incerto, se sobe, se desce, normalmente é o que acontece com a gente no dia a dia. Foi então feita uma análise em conjunto com o Alberto, usando essa ferramenta do Pecuária de Decisão. E somente em quatro dias que nós esperamos para vender, ou seja, postergamos a venda desses animais, através da análise e do direcionamento que a ferramenta nos mostrava, nós tivemos um impacto em mais de R$ 4.000 nessa carga de 35, 40 bois. Nós estamos falando de um lote pequeno, é só um carregamento. É importante então levar em consideração quais são as estratégias que a gente está utilizando para comercialização dos animais. Pensa o que você está fazendo aí e você vai ver como eu, a nossa tomada de decisão era empírica mesmo. Mas a partir de agora, essa ferramenta vem ajudando a gente bastante a tomar as decisões pautadas em dados reais.